Oi, Sagitário, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, do Eutaro 7. Quero já deixar claro que se trata de uma leitura coletiva, geral, intuitiva. Então, se não ressoar com você, solta para o universo, tá? Porque como é geral e coletivo, a espiritualidade sabe para quem ela quer mandar o recado. Que se não ressoar, procure seu Ascendente, sua Lua, sua Vênus e Júpiter. E vamos pedindo aos guias, anjos, mentores e protetores que me auxiliem a auxiliar o signo de Sagitário. Que eu possa levar uma palavra de esperança, de conforto e direcionamento para o signo de Sagitário. Sagitário, Sagitário, minha energia, por favor. Olha, Sagitário, a energia está forte hoje. Então, eu vou tirar, ok? Vamos lá, então. A mulher, os caminhos. Posso estar falando com alguém de energia feminina ou uma mulher mesma. E a casa? Bom, então, pode ser uma pessoa, uma mulher ou uma pessoa de energia feminina. Representa, no caso, o consulente ou a consulente. No centro do jogo, os caminhos estão abertos. Olha que carta linda, tá? Tá favorável. E a casa indica estabilidade, amor à família, aos pétis. Na realidade, é o verdadeiro lar. Porque todo mundo tem uma casa. Agora, um verdadeiro lar, onde as pessoas se amam, compartilham, se ajudam. Isso é difícil, né? A cabra. A cabra é uma carta que indica para você prestar atenção no seu caminho. Que pode sempre haver alguém, né? Que vem da palpite. Onde você não precisa de palpite. Aquele palpiteiro, fofoqueiro, o mundo está cheio, né? Confia em você, na sua família, em quem está do teu lado. Ok, Sagitário? Eu acho que eu estou falando realmente com uma mulher. Não sei porquê, mas eu senti isso. Que é alguém de energia feminina. Vamos, então, clarificar com o tarot tradicional. O que essa mulher quer me dizer? Espiritualidade. Olha, olha. Caiu tudo da minha mão. Então, vou cortar de novo. Vou começar de novo. Eu assustei, gente. Trovão. Precisei ir prender minha cachorra. Precisei parar o vídeo aqui, a gravação. Começar de novo. Porque ela já estava chorando. Vocês acreditam que ela tem medo de trovão? Ô, louco. Muito bem. O louco aqui está como zero. Significa o quê? O início de alguma coisa. Se você está pensando em fazer algo novo, os caminhos estão abertos. E o louco vem te trazer esse impulso. Mas tome cuidado, porque o louco, muitas vezes, ele é insano mesmo. Saiba como seguir esse caminho. Porque ele estará, olha, no centro do jogo. Ele estará recheado de prosperidade, fartura. Lógico, é difícil toda a nossa caminhada até chegar no 10 de ouros. A gente não chega no 10 de ouros com 9 anos de idade, né? A gente trabalha, a gente constrói, até a gente se estabilizar. Porém, está mostrando aqui que esses caminhos estão abertos para isso. A casa. O que essa casa tem a me dizer? A casa. Rainha de paus. A energia do signo de fogo. A rainha de paus, ela vai, ela sabe, ela quer, ela decide. Ela é a rainha mamona mesmo. Tá? É a rainha da casa, ó. Veio embaixo da casa. Então, você realmente é uma pessoa, uma mãezona, uma matriarca. A avó, aquela que cuida, que ampara, que protege os filhos. Tá linda essa leitura, hein, Sagitário? E eu tenho certeza que é uma mulher nessa leitura. Me perdoe, uma energia feminina, desculpa. O louco. O que é esse louco? Nossa, as cartas estão brilhando. O que esse louco quer me dizer? Louco. O louco. rei de ouros. A rainha é de paus. O rei é de ouros. Ela é a chefe da casa. Ela decide, ela faz acontecer. Ele contribui financeiramente. Não que ele obedeça a ela, não é isso. Mas é uma parceria que indica muito sucesso. Dez de ouros. O que esse dez de ouros está querendo me dizer? Oito de paus. Energia de fogo. As coisas estão fluindo. O oito de paus indica movimento também. E é o movimento da matéria. E pulou aqui. O dois de copas. Uma parceria de muita emoção, de muita troca verdadeira. De confiança. Olha, eu estou pegando a sua taça e oferecendo a minha. Sem medo, sem receio, com confiança. Observem aqui, ó. Essa serpente. Eu associo com o símbolo da Kundalini. Quando os chakras, quando a pessoa desperta e põe a Kundalini para funcionar. Se equilibrando, elevando o seu astral, a sua frequência energética. Tudo flui. Ok? Então, para essa energia feminina, para esse casal, onde ela é a rainha do paus. Ele é o rei de ouros. Muita prosperidade. Um verdadeiro lar sendo construído. Entre duas pessoas que realmente se amam. No fundo do deck é a lua. Que é saber o caminho que vai seguir. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês dominam o seu instinto. O seu lado animal. No centro do jogo, o 10 de ouros. Sagitário. Que leitura simples. Direta e reta. E muito bonita. Eu não costumo ficar me alongando. Ficar conjecturando muito. Eu sou do signo de Ares. Eu sou meio imediatista. Tanto é que vocês podem reparar que às vezes eu falo tão rápido. Que as coisas vão surgindo e surgindo. E se eu não falar, depois eu perco. Quantas e quantas vezes eu estou falando. Estou vendo. E aí eu paro. O que eu estava falando? Sabe? É assim. As coisas vêm rapidamente para a gente. Vamos ver se. Se pula uma carta aqui do baralho cigano. Para confirmar. Sagitário. Opa. O Sagitário. Pulou longe. Sagitário. Vamos ver o que está aí. Ah, olha lá. Os lírios. Prosperidade. Felicidade. Abundância. Tudo de bom. Sagitário. Vamos ver o que temos no fundo do deck. No fundo do deck nós temos a carta da rosa. que significa contrato, parceria, um novo emprego. Você vai ser chamada de um concurso. Alguma coisa desse tipo. Tá bom? Então é o que eu tenho para vocês, Sagitário. Que leitura simples, mas tão bonita. Lógico que não vai ressoar com todo mundo. Mas é para, eu tenho certeza, é para uma energia feminina. É para um casal que está com os caminhos abertos. Construindo um verdadeiro lar. Onde os lírios vão fluir, né? Com muita maturidade. Maturidade. O lírio indica essa maturidade de alguém mais velho. Quer dizer, já passou aquela fase de curtir a vida. Agora é curtir a família com grande sabedoria. Vamos ver o que tem aqui. Existe algo melhor do que ouvir alguém nos dizer, Deus te abençoe? As outras pessoas também podem gostar de ouvir isso. Então, Deus te abençoe, Sagitário. Tenha uma semana feliz. Espero poder ter ajudado. Se não ressoar, solta para o universo. Curta, compartilha, toque o sininho. E a gente se vê na semana que vem. Graças e paz, gratidão, muito amor no coração. Beijos.